Bodybuilding and Fitness para todo o Brasil. Pay-per-view. Comentaristas em português, exclusivo para todos vocês. Mas o mais importante, o preço mais em conta. Realmente para ajudar todo o Brasil a ter esse acesso diretamente com os melhores do Brasil no palco do Mr. Olympia. Venha fazer parte, acione o pay-per-view aqui. O Roadboy deu a dica, você não pode ficar por fora. Vamos embora, é Brasil no Mr. Olympia 2023. Estamos quarta-feira, sete horas da manhã. Estamos indo ver Moraes. A atualização do Moraes deve estar mais sinistra, porque já está próximo de bater o peso. Já estão controlando a água, controlando o sódio. Então o físico vai ficando cada vez mais próximo, mais sinistro. Então dá uma olhadinha no físico dele para passar o feedback para o Sizen também. Ele queria que o Rude desse olhada em algumas poses. Essa finalização a gente gosta de estar bem próximo. Os atletas gostam dos feedbacks das pessoas que estão próximas, porque eles mesmos já não conseguem se enxergar e se autoavaliar. É por aqui mesmo? É no 48, 33. O campeonato se aproximando. É normal o nervosismo, o cortisol, tudo subir, mas por isso que a Integral e a Darkness trouxeram uma equipa também de staff muito forte, onde o Donair coordena todo mundo para ter essa ajuda, essa união. e nós estamos aqui para, tanto viver o sonho do atleta, como ajudar nesse sonho. Aqui, à direita. E os atletas estão muito bem, tanto psicologicamente como fisicamente também, porque a estrutura foi realmente montada para os atletas terem zero stress. O Edu Alé fazendo o mercado, Braguinha, Vini, Marci, fazendo todo o conteúdo para realmente comentar cada passo que os atletas estão dando. Toda a estrutura de marketing trabalhando também, para nunca ter erro em termos de tempo certo para gravar os atletas, para realmente adaptar o tempo deles. Então, tenho que dar os parabéns a todo o staff e ao grande chefe do Donair, que no primeiro ano estamos a patrocinar o Olympia. Dois dias do campeonato. A gente está muito realizado já, mas como nunca estamos satisfeitos, vamos atrás de mais, procurar o melhor para todos os atletas. Essa atualização do Moraes, vamos ver em que ponto ele se encontra e o que dá para melhorar há dois dias do campeonato. Oi, tudo certo? Bora! Chefes primeiro. Só um ventinho aqui fora. É. Hoje está fome. Bom dia. Nós estamos louco. Nós estamos louco. E aí? Bateu? Tá bom. Não, não, não. 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 De acordo com o previsto. É, né? É. Foi mesmo. É a roupa. Tirar a roupa. Tirar a roupa é... Trabalho certinho. Trabalho foda. Muito foda esse tal. Muito cansadão. Nossa, mano. Já acordei morto. Hoje ainda treina? Só. Não, já era treino. Hoje é só descansar. Nada cardio, nada mais. Agora só. Só descansa. Pés da manhã. Mas já começou a comer ou vai segurar? Não, tô... Ah, vou começar a comer hoje, né? Esperei vocês chegarem pra gente fazer a primeira junto. Aí vamos começar a carbar hoje já. Porque a ideia já era essa, né? Se eu tivesse mais leve, chegar nesse peso, 94, 95, a gente já ia entrar com o carbo antes. Porque a gente percebeu no último campeonato que eu vou melhorando muito conforme eu vou comendo. E o peso não sobe, pelo contrário, ele baixa. Então a estratégia foi começar a comer mais cedo pra tentar entrar melhor dessa. Começa a comer limpo agora. É, tipo, pãozinho, arroz, fazer uma de pão, as outras de arroz e vamos ver como é que vai respondendo. Bom que daí tem amanhã ainda, tem hoje e amanhã pra encher tranquilo, né? Acho que vai dar pra encher diferente dessa vez, mano. Vai ser melhor. Você já viu o físico dele? Já vai ver agora? Não, eu vi o de noite, mano. E ontem de noite mesmo o flat tava bagaceiro. Faz agora e algumas horas falam, ah, fiz umas duas, três refeições e a gente vem aqui e faz de novo. Pra galera ver a diferença de quando a gente fala que, ó, colocou o carbo, isso, aquilo, o pessoal vê em tempo real como que fica. Porque dá muita diferença. Se você fizer, agora, o Dubbo e Santo Costa, se a gente treinar só isso, você tá fresco. Eu preciso que você faça a pose quando você tá desgastado das outras poses. Porque quando você chegar lá, normalmente o desgaste de cansaço, você vai tá mais desidratado. Você vai tá com a cabeça mais do momento ali e aí você esquece de onde você tá. Então é muito importante você fazer com cansaço. Tá bom? Bora lá? É isso, né? É isso, né? É isso, né? Quanto menos força você fizer, melhor pose vai sair. Quanto menos força você fizer, melhor pose sai. Faz esse lado de spread de novo de frente. Solta e faz de novo. Espera. Espera. Isso. Olha pro lado agora. É isso aqui mesmo? Tá saindo das outras não? Dá pra expandir um pouco mais. Se não tá consegui... Fazer o cansaço também. Não, é que se eu... Se eu jogo pra frente, não consigo ainda não contrair o peito, né? Não contrair o peito, né? É. Tenta fazer do seu jeito pra gente ver como é que fica. É, ela assim, ela assim fica melhor. Ela assim fica melhor. Ela assim fica melhor. Meu filho. Do jeito que você tá fazendo, você já tá adaptado aí. Você já tá adaptado. Aham. Você já tá adaptado nisso. Fica nessa. É seu. Pode manter. É seu. Fica melhor. Não tanto, não tanto, não tanto. Vai. 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 Deixa que tu veja mais ou menos no rumo do vídeo. É isso mesmo. É isso mesmo. Fica relaxado antes. Vídeo de costalho. Fica relaxado. Fica relaxado. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aham. Aham. Agora sim, mano. Gostei. Fecha os olhos e vê onde é que você parou. Senta onde é que você parou. Gostei, ó. Uau. Uau. É isso aí. É isso aí. Uau. Sai. Não, e como... O equipamento que é mais eficiente dele ainda é o primeiro que esvazia quando ele vai deputando. É o primeiro que esvazia quando ele vai deputando. É só continuar. Agora vai entrar no rango. Agora só melhora. O ano passado é estranho. Querendo ou não, você ainda está deslumbrado em ver se você se encaixa, se você é capaz, se você fica bem do lado dos caras, etc. O primeiro é a estreia que você está emocionado porque é o primeiro show do Olimpia. Mas a partir de agora é a afirmação. Você já não pode entrar... Você tem que entrar sereno. O Moraes que é o Moraes. Você tem que entrar como você é. Você tem que ser sereno. Eu trabalhei para vir conquistar a minha posição. E é à toa. Você já não pode ficar... Sou fã. Quero ver como é. Não. Foque só em você. Vai para a guerra. Foque só em você. O primeiro está tudo certo. É estranho. A partir de agora não. Acabou. A partir de agora é Moraes vencendo Moraes e almejando o topo. Acho que tem que entrar falo. Além do klein, tirando mais, eu vou ficar em você do jeito doω. Uh, beijo do Nosso! Vamos lá. Vem lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Renanzinho. Vamos lá. 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 Boa sorte. Vamos lá. 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 em jejum já estava sinistro. Aí o Saizem me mostrou uma foto dele depois de fazer duas refeições, já deu uma diferença. Vamos ver como está agora. Agora ele já deve ter feito algumas refeições e pelo que eu conheço já deve ter mudado bastante. É isso que a gente quer mostrar para a galera, essa percepção de como a atleta muda nessas últimas horas, entendeu? Hoje quem que abriu? Licença, o Saizem. Com licença, boa noite. Tudo bem? Certo. Tudo certo? Boa noite. Desculpa a demora que estava no podcast, saindo do podcast direto para a hora que eu passei aqui, eu não parei, eu não me desço. Tudo bem? 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 Aquela hora foi mal, mano. Eu tinha dormido, velho. Depois que eu fui fazer a minha sala. Está louco, está de boa. A gente está na correria o dia inteiro. A gente está na correria também. Mas assim, a gente queria vir aqui para registrar o seu Jay como é que foi. O que foi? Ah, basicamente eu descansei e comi, né? Posei um pouquinho. Quantas refeições você fez hoje? Fiz uma de pão, aquela hora que você estava aqui, comecei a fazer. Fiz duas de pão, porque teve mais uma. E quatro de arroz, foram seis no total. Então você começou a comer mais carbo hoje. Praticamente carbar, né? Sim, sim. Não, foi exatamente isso, carbar. Começamos carbar aqui hoje. Carbo já, coloca a proteína, você mexe, não mexe, mantém a proteína igual? Não, nós tiramos a proteína. Só usei o Whey com um pouquinho na primeira de manhã. Com o iogurte e só. Mas a proteína a gente já cortou. Amanhã vou dar o mesmo esquema. Vamos acordar de manhã, ver como é que está o peso. Porque subiu um pouquinho, mas... A pesagem é que horas? É às nove e meia. Às nove e meia da manhã. Da outra vez foi à noite, né? Mas foi na quarta-feira. Tem praticamente... Tem uma noite a menos para carbar do que da outra vez, né? É, só que na outra eu comecei a carbar depois da pesagem. Então eu tive menos ainda. Eu carbei menos, se você parar para pensar. Carbou menos. Nessa vou acabar carbando mais. Já tinha mais margem, né? Sim, sim, sim. O peso você está controlando aí, está tranquilo? Pesei agora há pouco, antes de fazer a penúltima, né? Tem mais uma ainda. Pesei em 96,5. Mas aí amanhã provavelmente vai estar... Provavelmente não, certamente já vai estar abaixo de 96. Você vai cair, né? É. Começou mijar mais? Mijou um pouquinho mais. Que cor que está? Está branco ainda. Bora? Estou indo para ver esse bicho pelado. Vai ser aqui? Deve saber se está dormindo? Estou, mano. Que bom então, não vai cair de cabeça. Até de tarde eu consegui dormir um pouco hoje, cara. É mesmo? Virei gente. Que inveja. Que inveja. Virei gente. O garoto que não dorme é o Rudy. O Rudy também não dorme não. 2, 3 horas por noite. 3 da manhã ele está acordado, 6 ele está em pé. Passando uma bucha no cabelo. Você está com ele lá? Fazendo... Fazendo... Como é que é o cabelo dele? O cabelo dele. Passa a bucha. Bucha de... Tirar a grude da gente. Ele penteia o cabelo para cima. Certo. Então, fei de coração. Você está em pé. Especialmente. Você está em pé. Cadê? Tente. Tente abraçar. E se sentiu. O que é que faz fogo no fogo, deu uma melhorada Não, não. Não tem que mudar Já deu uma encostada na pele, no abdômen Já tá puxando mais Responde muito rápido A cada refeição Então Muda muito Mas também tem que tomar cuidado Pra não passar muito Difícil, mano Ele ficou um ano comendo porcaria Uma semana comendo porcaria Demorou uns 10 dias pra começar a embaçar Que ele tá assim Tô vendo que tá fácil o controle abdominal A pele tá encostadinha Então nem carba muito, né? Vai só comer Você vai só Não faz um carbo aqui tão forte, né? Você vai só dando carbo com ele Só que a gente só vê Você pode ver que No último olímpico ele ficou bom na final, tá ligado? Então precisa de uns 2 dias comendo um pouco mais Tem que tá bom na prévia Porque é isso aí que conta Por isso que a gente começou antes A gente fez Bastante gente que a gente tem conversado Assim, Rubem, Shaheen Todo mundo colocando Top 5 Top 4 Top 3 Me gostando Todo mundo acreditando muito no seu trabalho Responsa, mas é bom, né? Porque tá todo mundo vendo O que você O que você tá fazendo E acompanhando que o Vite lá Alguns no ponto Lá na linha do tempo Tá melhor Bem melhor do que tava no Lincoln Alguns pontos fracos Já tá sumindo E depois que aquece Duplica também, né? Sim Não perde detalhe Então a gente vai aquecer bastante Não, tanto que Primeira rodada de pôsse É de um jeito A segunda já é de outro Só o fato de ele pôsar Já dá uma aquecida Vai ter máquina pra aquecer lá atrás E dá pra fazer Como se fosse um treino mesmo O atraso Porque daí ele não vai esvaziando Não, e ele não perde detalhe Quando tá cheio É, e assim, toda vez Que a gente vê ele pôsar lá É depois de um treino pesado E mesmo assim não tá vazio Né? Então dá pra fazer a mesma coisa E agora tá lojento de novo Já não? É? 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 Não pode me enxergar? O que é isso? 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 O que é isso?